Oi gente, eu sou a Gle e esse aqui é o meu mozão E hoje a gente vai levar a tag namorada maquiando Ele vai me maquiar gente, ele não sabe nada de maquiagem Eu não sei como vai ficar isso, meu Deus do céu Eu tô sem maquiagem aqui e ele que vai me maquiar Tem que fazer eu ficar bonita, tá? Oi gente, tudo bom? Eu sou namorada da Gle Me chamo Caio Castro e hoje eu vou maquiar ela Ela tá rindo, não sei porquê A gente é muito bobo, meu Deus do céu Vamos lá gente, se vocês acham que Deus quiser Antes de começar, deixa já seu like aqui nesse vídeo, gente Por favor, me ajudem Me sigam no Instagram também, tá? Vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vai lá Pega as maquiagens e vamos lá Ai, Deus do céu, que medo Eu vou começar com isso aqui Que é... parece tinta de passar na parede Pra tampar buraco Ah, é base É Isso pode, gente, é o do rubi roxo É É clara essa base, acho que vou ficar muito branca Mas vamos lá No lugar está muito encantado Por favor, não me zoiem aí não Porque eu sou exprofissional Ai, amor Ai, amor Ai, gente Tá Que isso, amor Ai, amor, que isso? Vou passar aqui, ó Eu sou profissional, cara Pô, alto nível aqui, ó Ai, amor Que isso? Já tá uma merda Eu não vou olhar Eu não vou olhar Eu não vou olhar pra câmera Eu não vou olhar pra câmera Não pode ser nada Tudo normal Aí... Que suído não Aí agora Eu tô tentando Aí agora tem o quê? Tem coxinha Tem coxinha, gente Olha, vocês acharam que não ia ter coxinha? Tem coxinha Alô, Lucca Neto Como é que usa isso? Pede parando Bate dando batidinhas 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 Ah, pelo amor de Deus Eu sou muito bom, cara Olha, olha Ah, porra Eu sou muito bom, cara Ai, amor Eu não quero ver Eu vou tratar isso Ai, gente Eu sou muito bom, cara Olha isso, cara Ah, pelo amor de Deus Trinta anos Na Alemanha Fazendo isso Porra Bota na boca também Que é bom pra caralho Não, eu tô parecendo bem Vigil do Lucca Neto Do Felipe Neto Aqui é pra... Ah Ignora Não, eu não vou fazer propaganda Sabe? Já sou muito famosa Tá Agora Fodeu Agora, amor É o... É o quê? É Deixa eu ver Faça o pó Pó, papo É isso, né? É É É porque eu tava Estudando Eu estudo Eu estudo muito, cara Você nem abrir Tá Ah, olha, gente Aí você pega Olha Não vou te falar Você tem que ver Você tem que adivinhar Pó, porra Não pode adivinhar, não Bota o pia aí E aí, doutor É esse mesmo É no rosto todo Tá, caiu Bicha, tá ficando arraso Bicha Não, bicha Bicha Traz isso Aqui Isso aí, pô Tá lindo, cara Porra Pode desculpa Desculpa Vai trocando o meu amor Olha Eu vou olhar Não, olha Ai, que Deus do céu Cada olhada e cada dislike Não dislike Cada olhada Ai, meu Deus Pronto Pronto Tá bom Pronto Você vai passar corretivo Ela vai passar no tipo Qual é o corretivo, hein O que que é isso? Isso aí é bruxo Pra que isso aqui? É bruxo Bruxa? Bruxa Tá, vamos Passar bruxo É com pincel menor Isso é menor? É Ah, gente Ela tá Pelo amor Eu vou até mostrar Sempre trabalha com isso Que eu tô falando pra você Vamos, mano É muito forte Errou Juntou nada Eu sou pra aí Tá Tem que ser rápido, né Aqui Acho que é aqui, não é? É É Ai, eu fiz cosquinha Ai, eu fiz cosquinha Ai, com coisa bonita Olha que coisa linda Pô Amor de Deus Conheci ela, tava marcada assim, gente Pode acreditar Linda, maravilhosa Gente Gente Ai, meu Deus Já tá aparecendo espontâneo Tá ficando bom Ai, amor Agora da verdade Agora Delineador Não, é sombra Agora A sombra A sombra primeira Qual é a sombra? Essa é isso Pô Tem aquela outra também Tem mais Experimentada Rebouca É a sombra Passa no olho Preto Suja muito Preto Preto Negão Negão Fecha o olho Aqui Ó Ó Parecendo Tomou um socão No olho Caraca Isso aqui é pro carnaval Tá, gente Tá, amor É tema carnaval Ai, gente Fecha o olho, meu amor Aqui, cara Ó Ó Aquela fantasia Que você Apanhando o marido Vai pro carnaval Caraca, maluco Tá, amor 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 Era bom se tivesse um roxo A gente botar aqui assim Que ficar aquele que esse cachorro Maravilha Isso é pra você ver O quanto eu te amo, amor Isso é roxo Preto é isso aqui Aí Isso aqui é hoje E preto é esse Aí, ó Viu Acertei Tá, tá botando roxo Ó Quem disse que eu não jogo na Mega Seringã Chora Pega lá no cantão Nossa Tá ficando uma Meu Deus Gente, se você quiser Deus do céu, gente Usar essa maquiagem pra qualquer coisa Enterro Que tá ficando isso Ai, meu Deus Não enxerga Não enxerga Não adianta Eu posso olhar Que eu tô sem óculos Não, enterro Você vai enterrar Se o cachorro que morreu Pô, perfeito, cara Ai, meu Deus do céu Ó Tá bom, tá bom, tá bom Que isso Dá até um beijo aqui Que linda, cara Agora é o delineador É aquele aqui, ó Esse aqui Aquele azulzinho Ó Ó, gente É É É líquido, tá? Aí você passa aqui Assim, ó Vai, meu amor Fazer forma de quê? De dragão Aqui, ó Não O que você tá fazendo? Amor Não O bote é bonitinho Bem gótica, pô Pô Tá lindo Coisa absurda aqui, cara É porque, ó Eu gosto de rock Então tem que ser uma coisa Bem trevosa Bem 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 Me, me, me mesmo Não olha não Pode olhar não Lembra aí, gente Cada olhada que ela der Um dislike Ai, meu Deus do céu 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 Como é que você tá A gente tá olhando Não enxergar Tô sem óculos Ela, ela é cega Milk Agora é o A machilha de cílios Oi? Machilha de cílios Esse aqui, ó Cuidado, vou comer o olho, tá? Por favor É aqui o cílios Tipado Aqui, ó Aqui Pra cacete dele Tá tomando Ai, meu Deus do céu Tá tomando Agora vamos, né? Você tá aparecendo aqui, ó Tá Agora vamos Aqui Um batom bem Ó, esse dá vontade de comer Não, dá não Ah, meu vermelho Quer outra cor? Vermelho vai, vai Pode escolher aqui, ó Bota aquele rosa ali, ó Tem uma mesa de cirurgia Tem esse Esse é marrom Tem esse daqui, ó Tem esse Esse aí é corretivo Tem esse Não sei Tem esse aqui também Tá que isso tudo, gente? Bota isso aqui, gente Isso, tá bom Mais fácil pra você passar aqui o outro Você vai borrar tudo Ah, pô Melhor Ah, desde o início Sempre Nunca critiquei Nunca critiquei alguma vez Não critiquei não Aqui, ó Isso Abre o meu bolo Não, fecha a boca Aqui, ó Aqui, ó Muito cuidado Pra não quebrar o batom Deixa o artista trabalhar, por favor Tá bom, amor Pronto Não, não olha Caraca, ficou bom Tá aqui com a bomba Passando o iluminador Esse aqui Aqui, ó Esse Esse? É Ó, esse aqui Eu É pó Aí passa assim Aí passa aqui assim Tá com o maior cheirozão, velho É muito bom nesse minuto Aqui Ai, pouquinho aqui E pouquinho Quer assim, né? Aqui 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 Aí Ó, tá bonito Tá bom Eu te pegaria Se tu tivesse na balada Tá bom, amor O iluminador Tá bom, tá bom Tá bom Pera, agora eu vou Pera, meu irmão Não, acabou não Não, acabou Isso aqui é o quê? Não, isso é o passarante da maquiagem Tá, vamos ver aqui Acabou Não, acabou não Tem mais coisa Esse é delineador também Tá, vamos aqui, ó Aqui, ó Ai, amor Não, aí não se maquiai Sim, calma aí, cara Não maquiai de artística, não Não, não Pera aí Deixa a minha assinatura aqui Aqui, ó Minha assinatura Aqui, mais o quê? Tem mais o quê? É isso, né? Acabou, acabou Acabou, amor Acabou 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 Deixa eu te olhar Deixa eu te olhar Não, olha Não, não, olha Acabou já Não, acabou não Deixa eu ver aqui Tem mais coisa aqui, gente Não tem não Tem Aqui, aqui Isso aqui é bom Vou passar aqui Ah, vamos Ninguém mandou me chamar Me empolguei E no nariz assim, ó Vou pegar um brilhozinho Essa aqui, gente Serve pra quê? Pra você afinar o nariz Entendeu? Você dá uma afinadinha No nariz bonita Tá bom, amor Aí você não fica Aquele nariz Aquele nariz de porcão Sabe? Assim Então Ai, tá bom, amor Tá bom Vamos aí aqui assim Tá bom Tá bom, amor Tá bom, tá bom Gente Ai, amor Cadê? Eu tô chegando Ai, não Deixa eu botar o óculos Meu Deus Que porra A página ficou bom Ai, o que que é isso, gente? Meu Deus do céu, amor Olha o outro que eu falei aqui Olha o outro que eu falei aqui Do narizinho Tá vendo o narizinho? Olha isso Fica fininho Bonitinho Ai, esse botão, gente Parece um palhaço assim Nova É, falei Você vai pro enterro do seu cachorro Olha isso Da sua tia Ai, meu Deus do céu Ai, eu tô linda, né, linda Só que não Só que não Acabou de ser espancada pelo padrasto Pelo pai Ai, meu Deus Tem 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 Terminando aqui o vídeo É bem ridícula Olha só Amor Poxa Eu fui de maquiar direitinho Poxa Isso que tá, cara Namorado, maquiar Olha só Tá vendo? Fala se você não pegaria ela Vai ter Vai ter volta Olha só Vai ter volta, tá? Vai ter volta É isso, gente Então terminamos aqui Esse vídeo Tô linda e maravilhosa, né, gente? Só que não Ah, sonhou, né? Fazer Ai, meu Deus Então, gente Eu falo Tô lindão toda hora Ai, meu Deus E é isso, gente Se inscreva aqui no meu canal, tá? Se inscreva Deixa o like aqui nesse vídeo Me ajuda, gente Me ajuda Me ajuda E até o próximo vídeo, gente Tchau Beijos Tchau